Abraça-me Abraça-me Como se fosse agora a primeira vez Como se não quisesse nunca me perder Abraça-me E a partir Te esquecerás que um dia há muito tempo já Quando éramos pequenos me juraste amar Me sentirei perdido se te vai Mas partirás E sei que nada resta, tudo levarás Quebrando um juramento nada deixarás Momentos de ternura nunca mais Abraça-me E não me digas nada só Abraça-me Não quero pensar nisto mais Eu já sei bem Que barra dirás Abraça-me Como se fosse agora a primeira vez Como se não quisesse nunca me perder Abraça-me E ao partir Me deixarás imenso para conversar A sombra do teu corpo e a solidão Será a companhia se te vai Talvez Talvez Mas partirás Irá contigo o tempo O melhor de mim E ficarei sofrendo Este amor sem fim Esperarei que volte Se tu te vai Se tu te vai Se tu te vai Abraça-me E não me digas nada só Abraça-me Não quero pensar nisto mais Eu já sei bem Que barra dirás Abraça-me Como se fosse agora Abraça-me Como se não quisesse nunca me perder Abraça-me E ao partir Me deixarás imenso para conversar A sombra do teu corpo e a sombra A sombra do teu corpo e a solidão Se tu te vai Se tu te vai Se tu te vai A sombra do teu corpo e a que kunnen te dar Quando eu te dou toque freedom Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal